Música Olá, tudo bem? Você sabe o que é mineração urbana? Pois é, se não sabia, vai aprender agora. Antes de entender o que é mineração urbana, é preciso passar por alguns conceitos que ajudarão a formar a mesma. São eles, a economia circular e a logística reversa. Primeiro, abordaremos o conceito de economia circular. A economia circular é um sistema industrial sustentável que é restaurativo ou regenerativo pela intenção e pelo seu design, e visa projetar o desperdício através de ciclos otimizados de produtos, componentes e materiais, mantendo-os em sua mais alta utilidade e valor mesmo após o descarte. A economia circular, no caso dos resíduos eletroeletrônicos, envolve uma gestão inteligente, que considera as particularidades desses resíduos, como as características que podem oferecer riscos ambientais e a saúde humana. Porém, por outro lado, compostos por materiais com alto valor de mercado. Diante desse modelo de economia, surgiu a chamada mineração urbana, que compreende ações e tecnologias destinadas à recuperação de materiais e de aproveitamento da energia resultante dos produtos do catabolismo urbano, o que se tornou uma oportunidade de competir com a mineração tradicional linear, mais custosa, em decorrência da escassez das minerações tradicionais e das poucas reservas minerais que existem em muitos países, que cada vez tem sido mais degradada devido à alta carga de extração de minério. A composição dos resíduos eletroeletrônicos aponta ainda para a possibilidade de recuperação de certos elementos valiosos à indústria. Calcula-se que a cada tonelada de resíduos eletroeletrônicos possam ser recuperados entre 80 e 250 gramas de ouro, montante esse que é significativamente maior do que os encontrados nas minas de ouro. O valor total presente nos resíduos eletroeletrônicos em 2016 foi estimado em cerca de 60 bilhões de dólares, apesar de apenas uma fração dessa quantidade ser de fato extraída pelas práticas de gestão dos resíduos eletroeletrônicos. Justifica-se assim que a economia circular impulsione a devolução dos resíduos eletroeletrônicos, a cadeia produtiva. Para exemplificar isso, aqui nós temos uma representação da quantidade de resíduos que foi gerada em todo o mundo no ano de 2019. Como vocês podem ver, o número foi de 53,6 milhões de toneladas de resíduos, que resulta em uma média de 7,3 kg por pessoa. E essas 53,6 milhões de toneladas representam nada menos, nada mais, do que um aumento de 21% em apenas 5 anos na geração de resíduos eletroeletrônicos, de acordo com o E-Waste Global Monitor. Bem, e agora você deve estar se perguntando, cadê a logística revés? No caso do Brasil, a mineração urbana está ligada com a logística revés, que foi instituída através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sobre a Lei 12.305-2010, e no caso de resíduos eletroeletrônicos, é regulamentada também através do Decreto nº 10.240 do ano de 2020, na qual é estabelecido o mecanismo legal para os quais estes equipamentos se enquadram na classificação e como deve ser realizado o descarte ambientalmente adequado para este tipo de material. Algumas pesquisas desenvolvidas internacionalmente mostraram que o valor do equipamento é proporcional ao valor dos metais preciosos. Estima-se que os metais preciosos presentes em placas de circuito impresso de televisão compreendem cerca de 70% do valor total do equipamento e de 40% do valor de aparelhos de DVDs e videogames. Os metais preciosos são os principais impulsionadores do mercado de reciclagem de eletroeletrônicos, seguidos de cobre e zinco. Além disso, recuperar estes metais preciosos também é geração de economia, uma vez que através da mineração urbana é possível economizar energia e água. Assim, pode-se dizer que a mineração urbana abrange um conjunto de operações como coleta, análise, processamento e reciclagem, destinadas a realizar a recuperação de matérias-primas secundárias, que vem de assígio na inglês SRN, nos estoques de materiais incorporados às cidades ou em aterros sanitários, no qual esse conceito inclui todos os sistemas de logística para a devolução de produtos, descartados de volta à cadeia produtiva, ou seja, a logística reversa, a fim de extrair seu valor como recursos para outras fases sequenciais. Por exemplo, a reciclagem de cobre usa até 85% menos energia que a produção primária, ou seja, o conceito de economia circular aliado à mineração urbana, é essencial para a manutenção das matérias-primas necessárias para a produção de novos equipamentos. Assim, a economia circular e a mineração urbana têm ganhado espaço em políticas públicas e em linhas de pesquisa, como conceitos que buscam agregar valor aos materiais individuais. Dessa forma, contribuem para a criação de empregos. A atenuação dos impactos ambientais aumenta a competitividade da indústria e apoia a transição de uma economia linear para a economia circular, o que resulta em novos modernos de negócios sustentáveis. O comprometimento dos recursos naturais tem motivado ações como a substituição de materiais ou busca por fontes alternativas. A recuperação da matéria-prima secundária emergiu como a solução potencial, principalmente quanto a matérias-primas críticas, consideradas como materiais fundamentais para a manutenção e melhoria da qualidade de vida, além de possuírem importância econômica. Por essa razão, o acesso contínuo e seguro a esses materiais é um objetivo estratégico. Esperamos que você tenha entendido o que é a mineração urbana e como ela é importante quando está aliada com a logística reversa e a economia circular para gerações futuras. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto